E o Datena explicou em seu programa o que aconteceu com esses 100 dias do governo Lula. Não, Pli, sem pé de pano. Vamos ver aí. Olha, vocês viram quem voltou? Eu vou contar pra vocês. O Brasil voltou. Isso mesmo, voltou a cuidar da sua cultura, do meio ambiente, das pessoas. Voltou a combater a fome com programas como Bolsa Família, que agora tem valores adicionais pra cada criança e adolescente. E assim, pode garantir o mida no prato de quem mais precisa. E se voltou pra fazer mais pra nossa gente, é muito bem-vindo. Por isso que eu não assisto mais Datena. Tá certo, pé de pano. Você faz muito bem em não assistir mais ao Datena. Eu também não assisto, não. Não gosto do Datena, não. E o Mário Frias comentou a este vídeo polêmico. Ele disse o seguinte, abre aspas, Datena faz propaganda dos 100 dias do governo Lula, com muitos elogios e afagos ao petista. O Brasil voltou. Tem que ser muito cara de pau. Disse aqui o Mário Frias, compartilhando este vídeo em sua rede social. 100 dias e nada de picanha. Nada de picanha, né pé de pano. Inclusive, tem viralizado um vídeo nas redes sociais, onde a picanha do Lula está rolando por aí. Vamos dar uma olhada. É só a picanha do Lula. Olha a picanha do Lula, 5 reais. É rir pra não chorar. É verdade, pé de pano. E o Datena ainda vem falando que o Brasil está uma maravilha. Que que é isso, Datena? Que vergonha. Bom, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço. Cabo.